Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, vocês estão me vendo de fone porque hoje eu estou em chamada com o cara, o Tio Mondanha, fala pra nós dar um salve aí, mestre. Salve, Lina, são duas rodas, grande abraço aí, paz e positividade a todos. É isso, gente, é o seguinte, tá, hoje a gente veio aqui falar mais uma vez sobre moto, que é a nossa paixão, né, e a gente veio discutir sobre um tema que está muito em alta e a galera está me mandando mensagem pra caramba, pra discutir a respeito porque eles estão pedindo muito pra mim dar a minha opinião em cima disso e nada melhor do que uma pessoa que tem propriedade sobre o assunto, né, sobre essa, quando o assunto é antecipação de notícia, né, mestre, é ou não é? Fala pra gente aí. Ah, mestre Marley, eu até adoro esse assunto aí de antecipar, ou seja, com análise de mercado, ou seja, com documentos que me chegam antecipadamente na mão. Com certeza. Então eu adoro fazer esses vídeos. E nada melhor do que fazer um vídeo especulativo, da gente especular o que pode acontecer no nosso mercado, né, brasileiro. E agora, com esse novo rumor que veio à tona, novamente, né, sobre a TVS aqui no Brasil, a gente pôde ver que as informações que já estariam sendo, né, trazidas à tona pelo senhor, né, mais ou menos uns dois anos atrás, um ano atrás, não lembra? O senhor já vem fazendo vídeo falando a respeito, não é? Isso, no 2021 eu fiz um vídeo com análise de mercado, e falando, gente, TVS vem pro Brasil, é claro que nem oxigênio, que nem ar. A Bajaj vai vir e vai puxar a TVS. E tudo começando com a Royal Enfield. E 2022 me chegou a documentação aonde apontava, assim, quase que certeiramente pro Brasil. Eu falei, gente, nas entrelinhas, tá escrito aqui, vem pro Brasil. Em 2022 fiz esse vídeo já baseado em documentação. É, então, e se eu não me engano, já tinha saído na mídia indiana também, né? Algo a respeito, não tinha? Tinha saído em algum lugar na mídia indiana, né? Que a TVS era uma das indianas que sondaria mercado exterior e externos. E também tava grifado lá o mercado brasileiro. E é a lógica, né? O mercado brasileiro, hoje, na América Latina, é o maior mercado de motos que temos aqui, né? Então, é lógico que os caras iam vir pra cá. Exato. Teve o presidente geralzão da TVS, o cara que manda prender e manda soltar lá. Ele tinha dado uma entrevista aonde ele falou que a TVS iria investir pesadamente na América do Sul, inclusive em novos mercados. E, gente, qual que era o novo mercado em que a TVS não estava? O maior mercado? O Brasil. Então, ali ficou bem claro pra mim, já em 2022, que ela vinha pra cá. É, não tem jeito, né? E, querendo ou não, pensa bem. A Royal Enfield veio lá atrás. Aí, depois, veio a Bajage. A TVS com alguns modelos através de empresas aqui no Brasil, como a Motul e a Dafra. Olha, quem garante que no futuro a Hero também não venha pro Brasil? A gente já sabe que, uns anos atrás, a Hero andou sondando o mercado brasileiro, né? E não veio, né? Por causa de... Deve ter sido aqui uma complicação no combustível e tudo mais. Mas, agora, com três indianas aqui no Brasil, qual é a chance da Hero ficar de fora, Messi? Qual é a chance? É, impossível, impossível. A concorrência lá é muito mais forte que a concorrência aqui no Brasil, entre Honda e Yamaha. Essas três, Bajage, TVS e Hero, né? Brigam muito no mercado lá e no mercado mundial. Pois, afinal de contas, as três estão entre as dez maiores do mundo. Então, se uma vem pro maior mercado da América do Sul, obrigatoriamente as outras têm que vir pra não ficar pra trás. É verdade. E você acha que eles vão deixar uma fatia do bolo do tamanho do Brasil dando sopa? Lógico que não, né? Ainda mais os caras que sabem ganhar dinheiro que nem... Pra quem não sabe, tem uma curiosidade muito grande ainda que a galera não sabe que a Hero era a subsidiária da Honda, né? Ou seja, ela nasceu dentro da Honda. Só que a Hero pegou uma proposta tão gigantesca na Índia que hoje ela engoliu a Honda. Ela engoliu a Honda na Índia. Exatamente. A Hero fez primário, fez primeiro grau, segundo grau, faculdade com a Honda. Só que ela acabou superando a mestre. Porque ela faz motos com preços mais acessíveis. Então, isso é uma coisa muito legal. Moto mais povão, né? Moto mais povão. Exato. E, na verdade, essas máquinas quando vêm pro Brasil... Só a Royal Infid, que agora tá perdendo um pouco ali o rumo ali dos seus modelos com os preços. Enfim, isso é papo pra um outro vídeo. Inclusive, a gente já fez um vídeo debatendo sobre isso. Mas, o que dá mais ainda abertura pra gente é os modelos que a TVS pode trazer aqui pro Brasil. A Ronin. Tem uma galera falando da Ronin e tudo mais. Mas a Ronin tá registrada pela DAFRA aqui no Brasil. Ó, Moto. Vocês são de dúvidas? Muito boa, né? Inclusive, vou colocar aí, enquanto a gente for debatendo sobre a Ronin, vou deixar umas imagens aí pra vocês aí passando na tela. Mas o que você tem a dizer sobre a Ronin, mestre? Você acha que vai ser um acerto da TVS ou a DAFRA que lançar aqui no Brasil? Ah, com certeza. Qualquer uma que lançar a moto, eu acho que vai ser um tiro certeiro. Mas eu acredito mais que seja mais certeiro com a TVS, com a sua própria rede aqui no Brasil. Ou mesmo em parceria com a DAFRA. Mas a TVS com as próprias pernas. Aí eu acho que o negócio flui mais do que lançar com a DAFRA. Eu também acho. Eu também acho que se a TVS vir pro Brasil, eu acho que com o tempo, né? Pode ser que... Sei lá, vai saber o que tá nesse contrato aí com a DAFRA e a TVS, né? Pode ser que muita coisa mude, né? Quando se trata de chules, né? Quando se trata do dinheiro, muita coisa pode mudar do dia pra noite. Inclusive, questões contratuais, não é verdade? Então, eu acho que a TVS, quando ela pintar aqui no Brasil, ela virá mostrar pra mostrar pra que veio do mesmo jeito que a Bajaj tá mostrando pra que veio aqui no Brasil. Exatamente, mestre. Ela não vem pra brincar. Ela não vem como as outras montadoras no passado, que eram montadoras aventureiras e eram microempresas se comparado ao tamanho da TVS. Como ao tamanho da bagagem. A TVS, se vir pra cá, dando tudo como confirmado, eu acredito nisso, né? Já tão falando que as motos estão fazendo teste por aqui, já tem a equipe administrativa inicial e iniciada. Então, eu acredito que se ela vir pra cá, ela vem com peso. Ela vem pra ajudar a revolução que a Bajaj começou, ela vem pra incrementar mais ainda. Aí o Honda e a Marra choram. É verdade. E isso também abre aquela esperança, né? A galera quer porque quer ver a Apache RTR310 aqui no Brasil. Meu amigo, essa Apache, quando pintar aqui no Brasil, será que o precinho vai ser camarada, mestre? Porque é uma moto que tem umas tecnologias que a gente só vê em Big Trail, né? A maioria das tecnologias que tem nela só tem moto, né? Moto pá. Imagina se vem ela... Olha, essa é uma moto que independente se é monocilíntrica ou bicilíntrica, eu compraria. Na moral, eu compraria uma Apache RTR310, né? Sem sombra de dúvidas. Mestre, eu acredito muito que se ela vir pra cá, ela vem com preço muito. Agressivo. Exemplo disso é a Bajaj, vendendo uma moto de 400 cilindradas, super equipada, quase pelo preço de uma CG 160. Então, eu acredito que RTR310 aqui no Brasil terá um preço muito, mas realmente muito agressivo, com potencial aí de mudar muito o mercado. A gente já vê hoje, aonde a cidade que a Bajaj abre loja, a gente vê preço de Honda e Yamaha caindo. Aí, se chega a TVS aí com a Ronin 225, a nova RTR 310, que eu, na minha opinião, eu acho que é a 300 mais moderna do mundo. Nossa, tá maravilhoso. E chega, né? E chega mais a RR310, uma carenada. Vixe Maria, Honda e Yamaha montanha puro. E outra, assim, a Honda, ela vai estar meio que protegida, por enquanto, pela sua rede imensa de concessionários, né? Porque, querendo ou não, são mais de 1.100 concessionários em todo o Brasil. Então, por enquanto, a Honda ainda vai estar protegida por essa rede gigantesca. Afinal de contas, são mais de 50 anos no Brasil. Mas, a longo e médio prazo, com esses modelos cada vez mais tecnológicos aqui no Brasil, muita coisa pode mudar. Inclusive, muita coisa já tem mudado. Porque os clientes, depois de muito trabalho feito na internet, de conscientização, a galera tá acordando cada vez mais. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Afinal de contas, a gente não tá aqui pra agradar patrocinadores, redes de concessionários. A gente não tá aqui pra agradar redes de lojas. A gente tá aqui em prol do consumidor. Afinal de contas, a gente é consumidor também. Por isso que a gente bate na tecla e a gente fala mesmo. E doa e doa, né, Mestre? E que se lasque. Exato. Exatamente. Essa é uma grande diferença de youtuber e motociclista que tem canal no YouTube. O motociclista, ele vai defender o motociclista sempre. Vai querer o menor preço. Vai querer a melhor moto. Vai querer a moto mais segura e com o menor preço. Sim. Toda vida. Então, é isso. Que a gente tem pra falar por agora, tá, Padawan? Nada de informação oficial pelas montadoras foi disseminado na internet, tá? Mas é uma informação que, a partir dos últimos dias, a gente teve confirmações de informações que já tinham sido previamente ditas aqui na plataforma. E agora, com tudo que tá vindo à tona, né, de forma não exclusiva, diria assim, mas é uma informação que veio à tona de novo, confirmando os dados aí que já havia sido postado há dois anos atrás, base em documentações. Então, a gente tem que esperar pra ver o que vai dar agora, né, Mestre? Vamos esperar pra ver o que vai dar. Exatamente. É claro que ela vai chegar como chegou a Bajaj, né? Devagar, crescendo. Mas, veja só, a Bajaj, mesmo devagar, nossa, já em nove meses abriu dez, nove lojas. É verdade, né? Em nove meses já colocou a Dominar como uma das motos naked mais vendidas do Brasil. já passou em preços que estão aqui há anos e anos no Brasil, somente com nove meses. Isso pra mostrar o poderio que as indianas, principalmente as maiores, têm, né? É verdade mesmo. E é aquilo, né? A galera que tá disposta a ter algo novo no mercado brasileiro tem que ir por a cara a tapa. Não tem jeito, tá? Se não tiver disposto a ir pra uma concorrente, né, principalmente nos modelos que estão chegando aqui no Brasil, nada vai mudar e sempre seremos refém de binárias aqui no Brasil, né? Mas, esse foi o vídeo, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi mais um debate. Por isso que eu chamei o Tio Montanha, porque o Tio Montanha, em questão de antecipação de informação, meu amigo, é imbatível aqui no motocicleto brasileiro. E eu tenho mais uma notícia aí, Mestre, que vai abalar a concorrência, né? O que você acha? Fala agora ou não fala? Não, não, fala, 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 antecipa. Eu, gente, eu amei a notícia que o Marlon vai dar, gente. Comunicação, quando mais comunicação a gente receber, melhor é. Mais esperto a gente fica pra cobrar, mais a gente conhece o mercado. E o Marlon tem uma notícia legal aí. Gente, é o seguinte, tá? Eu não queria falar isso agora, mas eu vou falar porque vocês sabem que aqui a gente não tem essa. O Garage Notícias, nesse final de semana eu recebi algumas ligações. Ligações muito importantes e que eu vou falar pra vocês que vai acontecer no nosso canal, tá? A gente, fora tudo que a gente já faz, que é loja, a gente já tem o sorteio que a gente já faz, mas agora o Garage Notícias vai se transformar num portal de notícias também. Ou seja, né? Mais um portal de notícias com a nossa característica, com a nossa identidade e a gente vai ser um portal de notícias aí. Esse final de semana foi muito construtivo, eu recebi várias ligações e a gente vai pôr esse projeto em diante. E se você gostou, comenta aqui embaixo pra nós o que você achou dessa informação aí. E eu queria agradecer. E o CMS, o que você acha dessa informação? Vai ser legal ou não? Gente, eu acho maravilhoso. Existem vários portais de notícias muito bons aqui no Brasil, top. Mas eu acho que tem espaço pra chegar a um portal de notícia com a comunicação que você tem. Que bata em preços sem preocupação, que bata nas montadoras, não importa o tamanho, que cobre soluções para o motociclista. Eu acho que tem um espaço legal nisso. Tem portais aqui maravilhosos, que eu adoro, que eu amo ler. Mas você vai chegar a colocar esse diferencial, eu acho. Um diferencial do linguajar de um motociclista, de um motoqueiro mesmo. Querendo situações melhores. É verdade, cara. E a gente não é desmerecendo outros portais, né? A gente, aqui, a internet é um campo aberto pra todos, tá? Não tem essa de individualidade. Inclusive, se no nicho do motociclista fosse mais parceria do que individualidade, a gente ia conquistar muito mais coisas. Essa é a verdade. Mas como hoje nós podemos ver uma individualidade muito grande aqui no motociclismo, a gente vai agora virar um portal de notícias com a nossa característica, com o linguajar do povão. Nós somos povão, nós somos consumidores. Então, o nosso linguajar agora vai virar um portal de notícias onde a gente vai abordar temas do mesmo jeito que a gente aborda aqui, tá? Temas que atingam direta e indiretamente o motociclismo aqui no Brasil. Isso vai ser muito bom. Beleza? Então é isso. Pessoal, mestre, obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Opa, eu que agradeço a chance de coração aí. É uma honra estar participando aí dos vídeos. E tamo junto, pessoal. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e participe do nosso solteio, tá bom? Aqui no primeiro link da descrição, você já vai estar participando, beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau! Tchau, tchau!